Olá, boa noite. Empresários gaúchos reduzem mão de obra para se adaptar à crise. Indústria instalada há cinco décadas na Serra Gaúcha anuncia transferência para Manaus. Saiba quais as principais ações de combate ao mosquito Aedes aegypti aqui no Rio Grande do Sul. O risco de contágio pelo Zika vírus preocupa agências de turismo que fazem viagens ao Nordeste. E a experiência de um grupo de patrulheiros mirins que trocou o mar pelo ginásio de esportes. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. 31 mil pessoas deixaram o mercado de trabalho em Porto Alegre no ano passado. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, o desemprego na região metropolitana apresentou o maior crescimento desde 93. A taxa chegou a 8,7%. Mas quem busca uma vaga vive um drama que não é retratado pelos dados estatísticos. A análise simples dos números parece não traduzir o impacto na vida de quem perdeu o emprego. É o caso de quem busca uma recolocação. Acho que agora também é difícil de achar, porque é até mesmo por causa da crise. Faço faculdade, né, e é bem caro, então pra mim tá bem complicado. Agora eu tô procurando tanto estágio quanto emprego de carteira assinada, né. Em anos anteriores, as pesquisas demonstravam que os mais jovens eram os primeiros a serem dispensados. Mas o estudo atual mostra que agora os mais afetados são pessoas com 40 anos ou mais, chefes de domicílio e homens. A gente pode reconhecer nesse perfil sociodemográfico indivíduos que têm um nível de renda um pouco mais elevado do que a média do mercado de trabalho. Conforme a pesquisa, os setores que mais demitiram foram a indústria de transformação, com redução de 11 mil vagas, e o comércio, com diminuição de 6 mil postos de trabalho. Em 45 anos no mercado gráfico, Evandro tinha, no ano passado, 19 funcionários. Hoje, tem apenas 8. Eu fiquei com os melhores, os maiores salários, mas já tô pensando em reduzir mais ainda, porque não tem volume de serviço e de faturamento pra conseguir manter o negócio. Então, pra eu não quebrar, a única forma é reduzir custo. Nesta outra empresa, há seis décadas no mercado, o quadro de funcionários diminuiu 20%. O gerente sabe que em 2016, não vai ser possível recuperar as perdas. Não temos uma perspectiva positiva pra este ano e nem pro ano seguinte, pra ser bem honesto. E vamos manter os custos cada vez mais enxutos. Mas nós não vamos fazer nenhum tipo de novo investimento. Em um contexto de recessão econômica, provavelmente o mercado de trabalho vai continuar se deteriorando e o desemprego se elevando. O indicador utilizado no reajuste da maioria dos contratos de aluguel teve alta no começo do ano. A variação do índice geral de preços do mercado passou de 0,49% em dezembro para 1,14% em janeiro. Conforme a Fundação Getúlio Vargas, a inflação ao consumidor foi puxada principalmente pelos preços do grupo Educação e Leitura. Já os preços ao produtor sofreram o impacto da alta de matérias-primas. No acumulado dos últimos 12 meses, o IGPM registra variação de quase 11%. E não é só na região metropolitana que o desemprego está assustando. Uma empresa multinacional que opera há décadas na Serra Gaúcha anunciou que está de mudança pra Manaus. E muita gente deve ficar sem trabalho. A TV Caxias, nossa parceira na região, acompanha de perto a situação das indústrias metalúrgicas do município, que nos últimos dois anos demitiram mais de 14 mil pessoas. E 2016 já começa com uma notícia ruim. Esta empresa aqui, a Robert Shaw, vai deixar a cidade, o que vai acarretar na perda de mais ou menos 600 postos de trabalho. Para Getúlio Fonseca, a explicação para a empresa deixar Caxias é a seguinte. Eu te diria assim, ela é uma consequência da nossa política econômica, consequência de mercado. Quando eles instalaram, há 50 anos atrás, eles vieram por quê? Porque nós tínhamos o Senai, nós tínhamos um panorama muito bonito aqui em Caxias. O que eles abastecem? A linha branca. Onde é que é a linha branca hoje? É Manaus. Já o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul discorda do motivo apresentado pelo Cimex. Na verdade, o que o Cimex tenta jogar é a culpa nos outros. A empresa, ela agarrou, fez uma troca de planta e fez isso junto aos órgãos do governo, para que conseguisse benefícios em Manaus. O que nós estamos discutindo é que se o governo deu um benefício para a empresa, não pode prejudicar os trabalhadores. E sobre os cerca de 600 trabalhadores que vão perder seus empregos, fica a questão se a indústria de Caxias tem condições de repor essas vagas. Hoje, o que eu mais lamento é essa empresa, inclusive o pecado deles, é o momento que eles estão indo embora. Se tivessem feito isso em 2013, quando começaram a falar nisso, porque tudo começou com uma licença operacional, a dificuldade, uma empresa de 50 anos ter dificuldade de renovar uma licença que já está aqui. Se fosse feito naquela época, faltava mão de obra na cidade, na região, e ela seria muito bem absorvida. Hoje, vocês viram que a partir de 2013, nós já temos quase 18 mil desempregos só no metal mecânico. A Cismela ainda vai trabalhar para que a empresa fique em Caxias, tentando contato com representantes do governo em Brasília. E na próxima segunda-feira, pela manhã, o sindicato vai realizar nova assembleia com os trabalhadores em frente à fábrica. Caso não tenha jeito, o sindicato promete auxiliar os trabalhadores da melhor forma possível. As alternativas para superar a crise econômica e a distribuição mais equilibrada dos impostos entre União, Estados e Municípios foram o tema central da Assembleia de Verão dos Prefeitos Gaúchos. Durante o encontro que acontece até amanhã em Torres, no litoral norte, a FAMURS assinou um termo de parceria com o Tribunal de Contas do Estado para qualificar a relação com os municípios. O TCE também anunciou a criação do Gabinete das Cidades, com técnicos especializados para atender exclusivamente as demandas das prefeituras. Amanhã vai ser mais um dia de tempo instável na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz calor. A temperatura atinge os 33 graus. Em Novo Hamburgo, máxima de 30 e previsão de pancadas de chuva somente à tarde. Já em Tramandaí, deve chover também à noite. O sol aparece pouco. Mesmo assim, os termômetros devem alcançar os 30 graus. E ainda nesta edição, você vai conhecer um grupo de patrulheiros mirins que trocou o mar pelo ginásio de esportes. E depois do intervalo, risco de contágio pelo Zika vírus deixa em alerta quem viaja para o Nordeste. A gente volta já. A sexta-feira vai ser marcada pela instabilidade no Norte Gaúcho. Na Serra, o dia intercala pancadas de chuva com aberturas de sol. A máxima chega aos 29 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, deve chover a partir da tarde. E os termômetros marcam até 33 graus. A chance de chuva é menor em Ijuí. O sol aparece mais e o tempo fica abafado. Faz calor de 34 graus. Prevenção contra a AIDS. Nesta quinta-feira, a Transurb distribuiu camisinhas masculinas na Estação Mercado, por onde passam cerca de 80 mil pessoas por dia. O objetivo é combater o avanço do vírus HIV. Hoje, Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de casos de AIDS. Já no estado, a taxa de infecção é quase duas vezes a do país. A boa notícia é que nos últimos 12 anos, o Rio Grande do Sul apresentou uma redução de pelo menos 8% na epidemia. A Organização Mundial da Saúde fez hoje um alerta para o que classificou de propagação explosiva do Zika vírus no continente americano. Por isso, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti exigem que os turistas tomem algumas precauções ao viajar para o Nordeste, por exemplo. É que, de acordo com o Ministério da Saúde, 86% dos 4.180 casos suspeitos de microcefalia registrados até agora são daquela região. Apesar dos dados alarmantes nas agências de turismo, o problema ainda não diminuiu a procura por passagens para os estados mais atingidos. Além de estar de férias, Sílvia embarca para levar a filha Celita para visitar os parentes em Fortaleza. Ela sabe da epidemia de dengue, chikungunha e principalmente dos casos de microcefalia associados ao Zika vírus no Nordeste. Mas nem cogitou mudar a viagem. A gente se previne com repelente porque, de qualquer forma, a gente está sujeito a pegar dengue aqui também, né? Porque a gente também tem muitos locais em Novo Hamburgo, aqui em Porto Alegre também, que são suscetíveis, né? Devido a... tem casos abandonados, terrenos vagios. Elas não são as únicas. Tanto a Associação Brasileira de Agências de Viagens como o Sindicato das Empresas de Turismo do Rio Grande do Sul não registraram impactos negativos nas vendas de pacotes para os estados de maior alerta, como Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará. O que não quer dizer que os passageiros não estejam preocupados. Nesta agência, nenhum pacote foi cancelado, mas vários clientes solicitaram informações por causa das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Eles ligam, perguntam, verificam como é que está, se teve algum caso de passageiro naquele destino e a gente procede com as informações, usar repelente, né? Porque até o momento as agências de viagem, as companhias aéreas, não existiu, não está havendo uma restrição. A Secretaria de Saúde do Estado alerta que desde o primeiro registro, em 2007, é depois do carnaval que começam a aparecer os casos autóctones de dengue. Ou seja, as pessoas voltam de viagem e são picadas pelos mosquitos, que passam a contaminar outras pessoas. A questão da gestante, né? Que a gente não está recomendando viagens para aéreas, onde seja a circulação de zika, basicamente a região nordeste, mas a sudeste também está começando. E se não pode adiar a viagem, então tem que se proteger mesmo, né? Usar roupas de mangacos compridas, pernas compridas, passar o repelente adequado para a gestante de 4 horas, usar tela nas janelas, usar mosqueteiro, né? E evitar as óias mais quentes do dia. Kathleen está levando um artigo de primeira necessidade para ela e o filho durante as férias no Nordeste. Estou levando repelente para adulto, para criança especificamente e repelente protetor. E o Conrado também aprendeu uma lição importante para combater o aedes. Eu sei que ele bota os ovos na água parada e não pode deixar pneus com água, nem garrafas com água e nem potes e vasos com água. É isso aí. E Porto Alegre e região metropolitana, assim como as cidades da região noroeste, são as que mais preocupam as autoridades quando o assunto é a proliferação das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Na série do TV Repórter de hoje, a gente mostra as ações desenvolvidas em todo o Estado para combater o vetor da dengue, zika e chikungunya. A reportagem é de Simone Feltz e Clóvis Santa Catarina. Ele tem um hábito diurno. Normalmente atua com maior intensidade no início da manhã, no final da tarde. Então ele evita locais também que estejam muito expostos ao sol, abertos. Enquanto o mosquito adulto, ele vai estar em lugares próximos aonde vão estar as pessoas, porque a fêmea precisa do sangue humano para a maturação dos seus ovos. No interior do Estado mudam os percentuais, mas os problemas são semelhantes. Hoje nos preocupa Porto Alegre e a região metropolitana e a região noroeste do Estado. São as duas regiões que nos causam mais preocupação. Agora isso é muito dinâmico. Eventualmente pode, a partir de um caso numa outra região, ocorrer uma circulação rápida, tanto da dengue quanto do zika vírus. Em Novo Hamburgo, uma das dificuldades dos agentes de endemias é entrar na casa dos moradores, onde está a maior parte dos focos. A gente tem uma porcentagem de recusas de 40% das nossas visitas. Pessoas que elas simplesmente nos fecham a cara, tem pessoas que fingem que não estão em casa. Em Passo Fundo, também há muita gente sem cuidados. A gente já encontrou larvas em casquinhas de ovos, tampinhas de garrafas, então é qualquer quantidade de água parada. E cada município vai traçando estratégias de convencimento. Em Caxias do Sul, o Aedes foi para a rua fazer campanha educativa. Se tiver dúvida, ligar para a Vigilância Ambiental, né? Se tiver dúvida do agente. E normalmente o agente vai estar com o crachá e com o colete verde sempre identificado. Hoje, 12 cidades gaúchas concentram 98% dos casos de dengue autóctone registrados em 2015. Chamamos esses prefeitos, pedimos para que eles já começassem imediatamente um trabalho de limpeza das cidades. Cuidar das áreas públicas, dos terrenos baldios, dos lixões. E, além disso, nós chamamos todas as secretarias dos outros municípios para iniciar um trabalho de verificação dos domicílios. Em parceria com o Telesaúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com o Sindicato Médico do Estado, foram lançados site, aplicativo, telefone e contato pelo WhatsApp para esclarecer dúvidas gerais sobre o Aedes, dengue, chikungunha, zika vírus e microcefalia. Desde dúvidas técnicas até outras bem práticas, como o uso de repelentes. As pessoas devem fazer a aplicação frequente dos repelentes, né? Estar utilizando a cada 3, 4 horas, né? Aplicar por cima da roupa, inclusive, ele seguro para aplicação em crianças acima dos 2 anos. Também será possível informar sobre pontos críticos perto de casa. Desde um imóvel fechado há muito tempo que tenha pontos de acúmulo de água até terrenos baldios ou áreas públicas com focos de lixo, como este bem na frente da casa do seu Carlos. E ao invés de botar no local adequado, eu coloco no mais fácil para ele. Ah, 20 metros ali, chega e larga ali. O tempo continua instável e abafado no oeste do estado nesta sexta-feira. Na fronteira, o calor não dá trégua. A temperatura atinge os 34 graus em Uruguaiana. Em São Borja, dia de tempo encoberto, com algumas aberturas de sol e pancadas de chuva à tarde. Máxima de 30. Em Alegrete, o sol também aparece pouco e pode chover a qualquer hora. Os termômetros marcam de 23 a 32 graus. E os parentes das vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, anunciaram que vão recorrer à Corte de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Eles querem responsabilizar agentes públicos pela falta de fiscalização no estabelecimento. 242 pessoas morreram no incêndio que completou três anos ontem. Uma série de homenagens ocorreu em Santa Maria e também em regiões vizinhas. Em Ijuí, a noite de quarta foi de lembrança das vítimas e pedidos por justiça. A tragédia que terminou com 242 mortos e mais de 600 feridos. A madrugada de 27 de janeiro de 2013 jamais será esquecida. Para os que perderam familiares, amigos, fica a dor da saudade. E o sentimento de que três anos se passaram e justiça não foi feita. Em Ijuí, o núcleo Missões de Amigos, Parentes e Sociedade no geral, na defesa dos direitos dos cidadãos vítima da negligência do caso Kiss, realizaram um ato público em frente ao fórum. Os familiares com camisetas pretas com a seguinte mensagem. Caso Kiss, terceiro ano. É hora de justiça. Chega de impunidade. É que o processo chegou num momento decisivo. Encerrou-se as oitivas e o juiz, o doutor Ulisses, lá em Santa Maria, terá que se pronunciar a respeito do processo. Nos comportamos o mais democrático possível ao longo de todos esses três anos, longos anos de demora da justiça, mas que agora chegou a hora de a justiça se pronunciar e trazer claramente as responsabilidades que estão envolvidas nesse caso. Terceiro ano do caso da tragédia da Boate Kiss em Santa Maria. Pais, irmãos, amigos, familiares pedem por justiça. Até hoje o sentimento é de impunidade. O sentimento de impunidade existe, existe no nosso coração, existe todos os dias. Eu fiquei com uma filha pequena e foi muito difícil, e é difícil ainda. E lembrar, assim, não é fácil saber que ninguém foi julgado, que a justiça está do jeito que está. Poder dizer para minha filha, os culpados estão soltos. Ninguém fez nada, ninguém faz nada. A tragédia vitimou sete jovens e juienses. Uma caminhada foi feita do fórum até a Igreja Matriz, onde uma missa em homenagem aos jovens foi realizada. Começou hoje na capital a primeira edição da Feira Rua 7, um evento dedicado às artes gráficas. Os trabalhos são de pequenas editoras, artistas independentes, fanzineiros e quadrinistas. A produção está exposta no Santander Cultural. A feira também promove oficinas, palestras e exibição de documentários. O evento termina amanhã à noite, com shows de bandas de rock e punk. E depois do intervalo, a experiência do grupo de patrulheiros mirins, que trocou o mar pelo ginásio de esportes. A gente mostra em instantes. Sexta-feira de grande nebulosidade e pancadas de chuva a qualquer hora no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, a temperatura passa dos 30 graus. Em Santa Maria, dia de tempo instável e máxima de 31. Os termômetros sobem ainda mais em Cachoeira do Sul, onde faz calor de 35 graus e deve chover mais durante a tarde. Dez anos depois, Santana do Livramento e Ribeira voltam a ter um carnaval unificado. A festa binacional lançada esta semana foi a alternativa encontrada pela Prefeitura de Livramento para cortar custos em um ano de crise financeira. Os desfiles estão marcados para os dias 6, 7 e 8 de fevereiro. Vão contar com a participação de escolas de samba brasileiras e também de grupos artísticos da cidade uruguaia. E um evento realizado ontem à noite na URGS lembrou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A data foi criada pela ONU em 2005. O 27 de janeiro marca a libertação do campo de concentração de Auschwitz na Polônia pelas tropas soviéticas. Dois andares lotados. Muita gente foi conferir de perto o encontro que buscou promover uma reflexão sobre o sofrimento causado ao povo judeu após a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A história serve para impulsionar o debate sobre a democracia e o respeito às diferenças. A gente vê um monte de jovens sentados no chão, ouvindo, interessados no depoimento. Para nós é uma satisfação enorme e corrobora o que a gente pensou quando trouxe a exposição para o museu. Quatro sobreviventes do Holocausto dividiram suas memórias com o público presente. Para eles, esta é uma forma de impedir que episódios como esse aconteçam novamente. Temos que mostrar e testemunhar novamente para os nomes de Deus e, sim, para o mundo todo que, às vezes, não sabem ou não acreditam que isto aconteceu de fato. Entre as histórias comoventes está a do polonês Kurtz Stanton. Ele relembrou o trágico momento em que se separou da mãe ao chegar no campo de Auschwitz em 1943. Lá chegamos numa noite, numa plataforma muito bem iluminada, onde tinha um oficial de excesso na frente com um cachorro ao lado dele que dizia simplesmente esquerda, direita, esquerda, direita. Minha mãe foi morto para a esquerda. Foi a última vez que eu vi minha mãe que foi morto na câmara de gás de Auschwitz. Eu fui para o lado direito e sobrevivi trabalhando no gueto. E para manter a memória viva, a exposição As Meninas do Quarto 28 está no Museu da URGS até o dia 31 de março, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 da tarde e sábado das 9 a 1 da tarde. A mostra reúne desenhos e pinturas de meninas judias confinadas em um gueto na Tchecoslováquia durante a invasão alemã. Amanhã tem previsão de chuva para o sul do estado. Em Bagé, a temperatura chega aos 31 graus e o dia vai ser de tempo instável. Em Pelotas, muitas nuvens e máxima de 30. Pode chover a qualquer hora. No litoral sul, o dia vai ter predomínio de tempo nubuado, com poucas aberturas de sol e chuva à tarde. Os termômetros não devem passar dos 28 em Rio Grande. O projeto Patrulha no Mar está aproximando crianças de esportes que não costumam ser praticados nas escolas. É o caso da ginástica artística e da esgrima. Há 14 anos, a iniciativa também ajuda a despertar o comportamento cidadão nos pequenos patrulheiros. Capão da Canoa é uma das praias que mais recebem veranistas no litoral gaúcho. Mas tem gente que prefere deixar a praia e se divertir na cidade. São os jovens patrulheiros do mar que vieram até a sede do Grêmio Náutico União, um dos mais tradicionais clubes de Porto Alegre. Em ordem, como o Ben ensina a tradição aprendida na parceria com os bombeiros, eles entram no clube. Se bem que é possível flagrar uma pequena falta disciplinar. O que aconteceu que faltou o chinelo? É que arrebentou. Vai fazer o exercício mesmo assim? Não importa, logo todos estarão sem chinelos para a primeira atividade do dia, um circuito de ginástica artística. Foi um tal de salta, pula, rola e se diverte que Sara nem sentiu falta do mar. Praia tem todo dia lá em Capão? É. E aqui? Não. Essas coisas, essas atividades lá do Cé Cria são melhores do que ir pra praia? Sim. A turma tem entre 6 e 14 anos. São filhos de trabalhadores que no verão tem carga extra de trabalho. Participar do projeto evita que as crianças fiquem soltas na rua. Com certeza dentro do Cé Cria eles encontram alguma coisa que na brincadeira comum eles não vão encontrar. Que são alguns valores que a gente transmite, valores que já ficaram esquecidos com o tempo. É questão de carinho, questão de dar atenção que eles necessitam, de talvez até dar o limite que a criança quer. Quem sabe daqui não surge um novo competidor? Não, não é isso que importa. O Grêmio Náutico União ele tá num contexto social, da comunidade em geral, né? E a gente sempre busca atletas nas comunidades, né? Então isso é uma parceria que a gente tem e a gente transmitir esse conhecimento, essa iniciação esportiva, uma noção rápida assim pra essa criançada é muito bom, porque desperta neles o interesse pelo esporte. E nós voltamos amanhã às sete da noite com novas informações. Uma ótima noite pra você! Uma ótima noite pra você! Uma ótima noite pra você!